Mídia Gols Deixou no chão, rolou pro meio, a bola sobra com o Bolonhos, bateu! Estou de azul, galera, sabe por quê? Porque o Grêmio é o campeão da Copa do Brasil É a minha homenagem pra você, torcedor do Tricolor, meus parabéns! Mas será que eu sou gremista? Será? Será? No final do vídeo eu respondo Então vem comigo, porque você vai ver esse título do Grêmio com narrações de arrepiar Meu nome é Wagner Lima, você está aqui no Mídia Gols Onde você encontra a bola balançando a rede com aquelas narrações sensacionais Quer ver? Vamos começar com rádio e televisão Quem mais te arrepia no título do Grêmio? Tá aí, primeiro pra você Paulo Andrade da ESPN Brasil O torcedor do Grêmio pode comemorar um gol Everton, limpou, passou pelo Gabriel, saiu o cruzamento por dentro Olha a sobra do Bolonhos! Gol! Bolonhos! É do Grêmio! Mídia Gols Chegou chegando a final Acabou de entrar Um cara que o torcedor do Grêmio quer ver brilhar Pra confirmar o título do campeão da Copa do Brasil 2016 Tá tocada na esquerda O ataque é perigoso Everton tentou o drible, passou Faz o cruzamento Olha a sobra, Bolonhos! Gol! É do Grêmio! Miller Bolonhos! O Grêmio marca no fim do jogo Um pro Grêmio Zero pro Atlético Fox Sports Gustavo Villani Vinha contra ele Marcos Rocha Tá de mano Cortou Everton Perna canhota Cruzou na área pro gol Soprou Bolonhos! Gol! Do Pesacampeão da Copa do Brasil! É do Bolonhos! É do Grêmio! Acabou! Acabou o jejum! O Grêmio mata a fome Pela primeira vez Na arena do Grêmio! Tá ficando arrepiado? Ainda não? Calma! Mas antes eu peço pra você Que ainda não é inscrito Aqui no Media Gol Se inscreva aí Procure o botãozinho E inscrever-se aqui embaixo Conto com você Vamos lá Porque tem Galvão Bueno Sabia que ele não narrava Uma decisão de Copa do Brasil Há 12 anos? Pois é Ele soou Boa voz no título do Grêmio Para a esquerda Para a Everton Chegou Fez a fita Outra boa jogada Cruzamento Olha a chance Olha o gol! 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 Aumentar o volume Para sentir as emoções Nas ondas do rádio Haroldo de Souza Da Rádio Grenal Agora se apresentou Luan Luan vai pra cima Abre na esquerda Girou na canhota Recebeu o Everton Driblou Foi pro fundo Cruzou na área Ficou a bola Para a bolacha Grêmio Futebol Porto Alegre Se penta Campeão Brasileiro Às 23 horas E 40 minutos Do dia 7 de dezembro De 2016 Mili Bolanho Aos 43 minutos De partida Está tocando Pro lado esquerdo De Vitória E está estufando Os cordais Da Cidadela Atleticana A rede ainda está Balançando Balançando E agora Vem comigo As bandeiras tricolores Estão tremulando 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 Torcedor do Brasil Sai do fundo do peito Explode da garganta Pra fora O grito Grêmio Um para o Grêmio Zero para o Clube Atlético Mineiro É campeão É campeão É campeão Gol Índia Gold Do tricolor Sai o gol A 43 minutos De partida Aquilo que o torcedor Tanto esperou Aquilo que o torcedor Sofreu Pra ver a hora chegar Chegou Foram 15 anos E já acabaram O Grêmio É campeão Na Copa do Brasil Bolanhos 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 Miller Bolanhos Faz o gol Arrebenta Como o time do Galo E traz o título Pra Arena A Arena está Como o templo Sagrado do futebol Sagrada Definitivamente Faz o título O time do Grêmio Diante do seu público Na sua nova casa Cristiano Oliveschi Da Grêmio Rádio Vai-te embora Meu guri Ainda o Miller Bolanhos Se apresenta por ali O Luan O Luan Recolhe ela Perigo do lance Ainda o Luan Luan fez a abertura É pra fechar Cebolinha Cebolinha cortou o marcador Perda canhota Bateu pra área Volta Sobrego Índia gol GOOOOOOOL É gol do Grêmio É gol do título É gol do título É gol, é gol É gol do Grêmio É gol do título do Grêmio Rodrigo Fattori Fora Mal descontrole na arena Marco Antônio Pereira Da Rádio Guaíba Chega para a Lua, vai tentar jogar no lado esquerdo Rolou, para a Everton Dominou, tentou passar, perdeu o ângulo Bateu para trás Voltou o balanjo e sai gol Gol Índia Gol Do Grêmio Penta campeão da Copa do Brasil Num lance no final do julho 43 Era um gol que o torcedor queria Era um gol que o torcedor pedia O Grêmio no final As 43 com o bolanhos Entra para marcar o gol E para confirmar o título Do penta campeonato da Copa do Brasil Estremece Completamente a arena O galo cai Do puleiro E o Grêmio O Grêmio está depenando O seu aniversário No final do jogo O Grêmio que é viciado em Copa do Brasil Está fazendo uma zero Pedro Ernesto Denardim Na Rádio Gaúcha Segura a bola aí, mata tempo 43 43 A bola foi no meio para o Luan Everton está lá do outro lado Se meter nele Um abraço Meteu Dominou dentro da grande área Passou pelo marcador Levou para o fundão Cruzou Ficou a bola para o bolanhos GOOOOOOOL 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 Do rei de copas GOOOOOOOL do penta campeão da Copa do Brasil GOOOOOOOL do time que mais vezes foi campeão desta competição GOOOOOOOL do time treinado pelo Renato Campeão do mundo E que está devolvendo para o Grêmio a sua grandeza A felicidade cinco vezes campeão O Grêmio é cinco vezes campeão da Copa do Brasil 43 Miller Bonanhos está fazendo o gol do Grêmio Miller Bonanhos está carimbando aquilo que a gente já sabia que o Grêmio ia ser pentacampeão A festa é total O Rio Grande não vai dormir O Rio Grande tricolor vai invadir as ruas da cidade Não tem bar, não tem cabaré, não tem igreja Abram tudo para a torcida do Grêmio Quinze anos depois e o Grêmio está ganhando o título Renato Portalupe, o grande maestro O Grêmio, o Grêmio é penta Olha a bola chutada para dentro do gol do Grêmio GOOOOOOOL do Casares Está empatando Ele que soca esse gol onde ele quiser É porque o Grêmio é pentacampeão, Sérgio Aí a bola foi tirada Terminou, terminou, terminou Penta, 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 penta campeão Penta, penta, penta campeão 43 minutos da segunda etapa 0x0 na Arena Grêmio Vai partindo o Grêmio para o campeonato Que dominou Luan, Luan no meio, puxou Vai na ponta esquerda, é para quem? Para Everton Ele domina, vai para cima no zagueiro Invadiu a área Deixou no chão, rolou para o meio A bola sobra com o Bolonhos Bateu GOOOOOOOL Índia gols GOOOOOOOL do Grêmio ARREPIA ARREPIA A BILERUN BOLONHO Está lá dentro Jogada de pé em pé O Everton rolou A bola sobrou LEMPA Para o Bolonhos Fazendo o gol do título Do Grêmio Campeão da Copa do Brasil No mídia gols E aí, quem te arrepiou mais? Escreva aqui embaixo nos comentários E deixe o seu voto aqui no cardzinho no ângulo, tá? E respondendo a pergunta lá no começo do vídeo Será que eu sou o torcedor gremista? Por causa do azul? Não, não sou não Tente adiviar o meu time Escreva aqui embaixo também Se inscreva no nosso canal Dá like E até a próxima Parabéns, Grêmio Fui! Vamos nessa final da Copa do Brasil Já começou aqui no mídia gols E você não perde nada Aqui tem muito mais emoção E o Grêmio vai descendo Para o campo de ataque E a bola com o Luan Luan domina Prende Abre na direita Para o Edilson O indício tem o domínio Passou Luan Na linha de fundo Vai Luan Pinto O cruzamento Quase!